No vídeo de hoje eu criei um modo proibido aqui na Naruto Jedi Mega Então assiste o vídeo até o final e veja o quão forte esse modo é Tava andando aqui pelo mundo de Naruto até que eu encontrei o Jiraya Sim, o Jiraya, esse daqui vai ser muito útil pra mim Eu vou tentar derrotar o Jiraya aqui, até que ele é bem fortinho, mas eu acho que eu já consegui derrotar ele Até porque eu já tô de manto Tensei Gun Beleza, eu vou derrotar aqui e boa, peguei o que eu queria O bom de ter derrotado o Jiraya foi porque eu peguei essa invocação E essa invocação serve pra eu fazer qualquer tipo de boss Então isso vai ser bem útil pra mim Mas antes de tudo eu vou fazer todos esses meus chakras de biju Eu também vou spawnar mais uma biju e lutar contra ela pra pegar mais chakras de biju Agora com esse modo que eu tô é bem fácil derrotar biju Beleza, sai quem derrotada Vou usar todo esse TP porque pode ser útil E eu vou fazer muito chakra de biju Mas o que eu preciso é desse ultra chakra Mas pra eu conseguir esse chakra eu vou precisar derrotar muitos NPC Tipo, muitos NPC mesmo Talvez esse daqui pode ser o suficiente Não, não é Cara, eu nunca derrotei o Minato aqui na Naruto Jedi Vamos ver qual vai ser o drop dele Bom, eu acho que vai ser um drop muito bom até porque é o Minato Cara, ele dropou um pack de giga chakra Agora eu preciso achar só um Jiraya pra conseguir o chakra natural Ou o Orochimaru, né Olha só o que eu encontrei aqui Senhor Orochimaru, eu vou ter que derrotar você Desculpa Tá, o Orochimaru ele é mais forte do que o Jiraya Ele bate um pouquinho mais forte Mas mesmo assim eu vou conseguir derrotar o Orochimaru e peguei chakra natural Ao total eu tenho 26 Bom, eu ainda acho que não vai ser o suficiente Tá, eu consigo fazer mais 3 Tá faltando 2 Bom, o esquema vai ser eu sair procurando algum Jiraya ou Orochimaru Mas é bem difícil encontrar eles Cara, eu não encontrei o Jiraya e nem o Orochimaru Mas talvez o Hashirama pode dropar isso Vamos ver se ele troca Ah, eu tô com pouca vida Tá, lutar contra o Hashirama tá bem de boa até agora Ele bate forte, mas eu acho que eu consigo derrotar ele Tá, eu vou ter que reativar meu modo, senão eu vou de bala Eu assumo que o Hashirama é bem poderoso Tá, mas eu consegui derrotar ele, ele dropou o quê? Tá, ele não dropou o chakra Tá, eu tô um pouco decepcionado Mas talvez eu possa craftar o chakra natural Cara, pra craftar um só dá muito trabalho Mas eu acho que eu acabei de encontrar o outro Jiraya Meu Deus, mentira Cara, eu sou muito sortudo, muito sortudo mesmo Tá, vamos derrotar esse Jiraya aqui o mais rápido possível Pra conseguir pegar o drop dele Boa, consegui derrotar ele E eu consegui 17 chakra natural Tá, eu acho que isso aqui é o suficiente Faço esse chakra aqui Pego meu MK2 da Chomen E agora eu faço o Barion Sim, galera, eu tenho o Barion Meu Deus Tá, mas por que tem um Mega Suzana aqui? Então, mano Fiquei sabendo aqui que você tava precisando de chakra natural, não era isso? Tem algo agora melhor do que chakra natural que eu posso oferecer Nossa, gostei do seu Suzana, hein? Ô, obrigado, hein? Bonito, né? Ô, muito bonito Eu posso conversar com você? Fala aí Todo mundo sabe que pra eu usar algum modo de Uchiha Eu tenho que derrotar o Uchiha pra pegar a Gankai dele, sabe? Mas você é meu amigo Que a gente entrar no bom senso Eu te derroto pra pegar sua Gankai Mas, tipo, eu te dou alguma coisa em troca É, a gente evita a batalha É, parece justo, parece justo Como eu quero... Mas assim, tipo, na batalha Não sei se você ia sair muito bem, tá ligado? Deixa eu ver Me dá um tapa na mão Ô, não, 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 não Não, não, não Não vou me sair bem Não vou, não vou, não vou Que isso, cara? Concordo Concordo aqui com seus métodos E aqui, você dropou seu negocinho Ah, tá, pode deixar lá É pra mostrar que eu tô desarmado Entendeu? Ô, mas aqui De um modo, eu achei ele até Que eu fiquei sabendo Se eu tava roxando em biju Não era isso Um manto de ossos Ou algo próximo dele, velho Manto de ossos? Antes dele Cara, aí você vai encontrar um problemão Pode ser o de ossos Pode ser o de sangue Ou então até o da Kurama mesmo Tipo Eu não tenho isso Mas eu posso te dar algo melhor Então eu te dou Dois packs de chakra de biju Acho que pode te ajudar Tá, tá, fechou, fechou Fechou mesmo? Já vai ajudar demais já Só demorou então Herbert Ai, cara Infelizmente, amigo Eu vou ter que te derrotar agora Tem algum problema? Nenhum, nenhum Calma aí Se eu perder meus itens Não, não, não Óbvio que eu vou Pode ir? Falou, amigo Bom, pra eu poder usar A genkai de tira Eu tenho que derrotar um tira original E o tira original Aqui do nosso servidor É o Herbert Então derrotando o Herbert Eu ganho o Sharingan E tá aqui o meu Sharingan Agora vocês vão entender O que que eu fiz Agora vocês vão entender O que que eu vou fazer Eu vou fazer um Byakugan ativado Fazer o Byakugan selado E falta poucas coisas Pra eu fazer o Otsutsuki Mas eu já consigo fazer Porque eu tenho 7 Hiper Chakra pra fazer Agora eu faço o Byakugan Otsuki Nossa, cara Cara, eu percebi que eu fiz uma burrice Eu não poderia ter feito Byakugan selado Resumindo Eu vou ter que ir atrás de Ryuga Se bem que achar Ryuga pelo mapa É uma coisa muito fácil Até porque eles são mobs comuns Então vai ser só procurar Que logo logo eu encontro um Ah, o Tira eu já tô encontrando Então Ryuga vai vir logo logo Nossa, já vou aproveitar E derrotar esse Orotimaru que tá aqui Pronto Nossa, tem um Minata Aqui me batendo também, mano O cara esquisito Pronto, derrotei ele Agora falta só achar um Ryuga Achei Achei ali no fundo É um Ryuga mesmo Cara, eu tô muito bom de vista Então vem cá Ryuga Que eu preciso derrotar você, Marinho Valeu Peguei o DNA Ryuga Agora é só eu voltar pra minha base Boa, eu preciso derrotar um ninja fraquinho Que me dê chakra normal Caraca, ele me dá do Giga Tá, eu tenho certeza que o Nukenim Vai me dar do chakra normal Por favor, só um Boa Agora eu faço o Byakugan O Byakugan ativado O Byakugan de Otsutsuki E vai faltar fazer só esse Mas eu vou precisar de muito Hyper chakra Pra conseguir esse meu objetivo Eu tive que farmar muitos mobs Pra conseguir muito chakra Pra realmente virar um Otsutsuki Tá, eu acho que isso aqui Foi o suficiente Pra eu conseguir fazer minhas coisas Boa, eu consegui fazer 10 desse E agora eu faço Um Byakugan dourado Que ele é força 3 Um modo bem fraquinho Vocês devem estar se perguntando Por que eu fiz um modo tão difícil Sendo que ele é tão fraco Mas eu vou explicar pra vocês Eu criei um modo novo Aqui na Naruto Jedi Já pensou a junção de Uchiha com Ryuga? Sim Então eu vou juntar o Sharingan com Karma E vou fazer o Otsutsuki perfeito Vai ser um modo muito divertido de se usar E muito poderoso Como será que vai ser ele aqui na Naruto Jedi? O modo que eu criei é esse daqui Karma com Sharingan E falta apenas 2 chakras pra eu fazer o Karma Bom, pra eu conseguir fazer esse modo que eu mesmo criei Eu vou ter que derrotar muitos ninjas Tipo, bastante ninjas mesmo Pra ter recurso suficiente pra fazer o meu modo Talvez isso daqui seja necessário pra eu fazer minhas coisas Eu vou fazer tudo em Hyper Chakra Faço o meu Karma do Kawaki E agora eu faço o Karma com o Sharingan Vamos ver esse modo aqui Porque eu tô muito ansioso Bora lá E toma Nossa, ele é muito lindo Ele ficou muito lindo E também tem força 9 Que tal testar a força dele com algum boss? Opa, amigo Você voltou? E aí, cara Vem mostrar meu modo que eu tinha feito Cara Consegui rodar alguma coisa diferente? O olho é a Kurama com o Hinegan Olha pra cima Exatamente É, eu só queria ver o olho Agora se liga Olha o meu modo Consegui rodar algo? Calma aí, calma aí, calma aí Agora que eu reparei Você tá com o Sharingan e o Karma ao mesmo tempo Aham Eu juntei o Karma com o Sharingan Pra, tipo, fazer um Otsutsuki perfeito Caraca, velho Que da hora Eu juntei a Kurama com o Hinegan Caraca Ô, seu modo tem quanto de força? Mano, acho que ele tem 9 O meu também tem força 9 Você quer testar o modo lutando contra um boss? Se liga então Eu vou criar aqui um boss Que é esse daqui, ó Vai, se prepara 1, 2, 3 Toma, já é Vamos bater nele Sem shakujou, sem shakujou? Na mão, na mão De cria Na mão de cria, vai De cria, de cria Cuidado pra não bater na gente Não, na mão não dá Na mão não dá Nossa, mano O cara é muito forte Não, na mão não dá Menos shakujou mesmo Na mão é impossível Ah, mas ele não tira nada de vida, cara É, de mim também É, é Até porque ele tá focando no C Mas ele também não me deu dano Pô, eu achei É, bem tranquilo Bem tranquilo Ainda ganhei a sabe errada ainda GG Bom, se bem que agora ela nem é muito útil Então, ô, vamos ver o quanto de dano eu dou no C E quanto de dano você me dá Bora subir o nível de dificuldade? Ah, não Vamos deixar pra depois então Não Você quer tentar? Mas acho que vai dar merda Sinceramente, eu acho que não dá Você acha? Eu tenho quase certeza Coloca ele aí, coloca ele aí Não, calma Tinha que colocar meu modo de novo Não, coloca ele aí Agora, agora se mete isso Então tá, vambora Eu vou também recarregar o meu Meu Deus Vai, vai, coloca Vamos colocar lá embaixo Vamos colocar lá embaixo Aqui, aqui Acho que aqui tá bom Aqui, ó Vai, coloca Ele explode tudo, mano Tá, vambora Três E já Nossa, você Tá sendo pela em cima Não vai ficar caindo Não, não tem Ele não tem Aqui Não, não tem Nossa Mano Já era Já era Rapaziada Foi isso que acabou com o mapa Já era Já era Acabou 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 Acabou